Meu bem, eu aqui estou Eu adoro o meu sofrer És tudo em minha vida És o meu bem adorado Tu és a minha querida Tu és a minha querida No céu eu vejo as estrelas Em ti eu ponho a pensar E no sonho eu vejo você Mas tenho medo de acordar E quando acordo É tudo sonho É tudo mentira E eu não tenho você para me amar Meu bem, aqui estou Vem ouvir a minha voz Vem ouvir o meu laver Do que passou entre nós Vem adoro o meu sofrer És tudo em minha vida És o meu bem adorado Tu és a minha querida Ai, 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 ai Tu és a minha querida Simma, ai, 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 ai? Eu, meu bem adorado teraz